Bom dia, Sirley Monteiro! A tua faca já fiz a bainha, né? Tá aí com o passador pra carregar se quiser. Então tá aí, essa aqui é a mais larga, cabo de pau-brasil, guarda de latão, né? E cortante, uma faquinha pra lidar com carne, peixe, legumes, né? Uma faca estilo do chefe. E essa outra mais estreita, mais adequada pra peixe, no caso, né? Essa tá com cabo de angico preto listado, guarda também de metal. É aço inox, né? É aço inox, as duas, né? É aço... 14C28, né? Isto. Então, também bastante cortante pra lidar com o peixinho. É, o Sirley é da Alemanha que encomendou essas duas facas, né? O Sirley é da Alemanha, ele encomendou essas duas facas que vai pra Alemanha. Eu vou mandar pro Rio de Janeiro e de lá a família deles encaminha pra Alemanha pra ele, né? Então, são duas facas em aço inox, o 14C28. As duas, o cabo vermelho combinando a bainha com o cabo vermelho e o cabo mais escuro, uma bainha mais escura combinando com o cabo, né? Então, eu vou... É isso aí, né? É, eu vou fazer o pacote agora e daí já vou levar pro Correio, pro Rio de Janeiro. E daí, de lá a família encaminha pra ele, pra Alemanha. Tá? Um abraço e obrigado pela... Pela procura... Pela encomenda, né? Pela encomenda aí no YouTube, né? E até a próxima, se gostar da faca, quiser mais alguma, nós fazemos aí. Ok. Mandamos até pra fora, mas acontece que por causa desse... Do coronavírus, não estamos podendo mandar, né? Tem que ter ditado, né? Então, um abraço pra você e pra sua família, tudo de bom.